Olá, sejam bem-vindos a mais um PEN RESPONDE! VITÓRIA PEN GAME! E no final das contas, a sorte foi na PEN GAME! Edição super especial, saímos de um final de semana só com vitórias, todo mundo feliz. Wiser, algumas pessoas estão me perguntando para fazer todas as perguntas em inglês, porque eles disseram que você gostaria disso. Você quer? Para mim, o inglês é melhor, mas... Ok, então eu vou fazer isso em inglês. Mas para o público, o português pode ser melhor, então eu não me importo. Você só pode me perguntar em inglês. Você certeza? Sim. Você parece triste. É tudo bem. Eu vou fazer isso em inglês. Mas, Wiser, o que você pensou sobre a Jace band? Eu não sei, eu ganhei muitos jogos com Jace, então eu acho que é normal, sabe? Eu acho que é comum. Carioca. que não34 ita? Hã, eu não sei! Eu buguei, porque antes eu tinha todas as perguntas em inglês, agora eu não tenho, eu escью... né? Não como eles usam, sim. Era chato de jogar os caras. Os caras nem treinou, tá ligado? É, nem viu, mano. Nossa, não tem como usar mais. Ah, mas esse nerf de 1 segundo podia ir pro 30 também, né, gente? Uns 2 segundos, né, antes daqui ainda menos. 2 segundos a menos? 0.5 sec. Fazer escalar com o nível, sei lá. Jim Kiddle, why Ari again? Caralho, a Ari é um QP que tá forte, então vai mudando umas intadinhas, ela vai continuar aparecendo. Essa semana tem mais, fica tranquilo. Ela tomou nerf, não viu? Eu vi, mas ela vai continuar aparecendo. O segundo nerf dela não mudou nada, tá? Foi meio tosco nerf, acho que 10 de mana no W também. Um pouquinho de mana no E, um pouquinho de cooldown, mana no W, sei lá. Um bobo e muito bobo. Acho que ela vai continuar aparecendo. E ela tá, tipo, os campeões nesse estilo estão aparecendo bastante agora. Tipo, a Vex também tá aparecendo. Campeões mais playmaking no mid, então. E pior que os dois games que você jogou diário foi, tipo, meio incomumoso. Não, na verdade, tipo... Aconteceu uns bagulhos meio incomuns, tá ligado? Que não deu pra usar ele 100%. E eu acho que aquela última teamfight contra a Ellie, o Dinkendo, foi o MVP da fight. Ele gastou o flash da Syndra, todos os cooldowns da Syndra. O cara ficou vendido. Eu criei hit na luta. Mano, é que os cara vivem só o que tá na tela. Exato! Ele falou, ele falou isso. Ele falou, vou beitar aqui o ult da Syndra e o flash dela. Falei! 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 Ele morreu e falou, ela gastou tudo, ela não fight a mais. Tirei a signa da fight! Tirei a signa da fight! Tirei a signa da fight! Trigo! Por que as pessoas usam o Press The Attack em vez de Lethal Tempo e Aphelios? O Press The Attack você tem a lane phase um pouquinho mais forte. Você consegue fazer trocas melhores com o Sub de Engage, que normalmente joga com Aphelios. Eu acho que basicamente é mais runa de lane phase mesmo do que tipo pra mid game ou late game. Porque eu acho que dependendo do jogo Lethal Tempo ou Conqueror é melhor. É situacional. Eu acho que tem gente que basicamente usa as quatro runas assim. Se for ver tipo, Aphelios no competitivo tem o uso das quatro runas. Mas acho que o Press The Attack é mais usada por conta tipo de lane phase mesmo. Ok. Wiser, I'll do this one in Portuguese cause it's too long. Damage. Você vê a possibilidade de encaixar Renata em um draft próximo ou prefere não arriscar algo novo em jogos tão decisivos? Eu vou reformular essa pergunta pra... A Renata já lançou faz um tempo. Já dá pra ter uma opinião sobre ela? É forte? É um lixo? Tem bastante gente usando, na verdade, já. Mas ela não combina assim com tantos AD carries, é o que eu sinto. Ela combina assim mais com Caitlyn Jinx. Mas eu acho que só esses AD carries. Ok. Question for everyone. If you could have a champion's ability in real life, which one would it be? ARII. Hummm, conquistador. Passiu do TF. Ah, ult do TF é quebrado. Não, passei ult do TF também, mas é o passeio dele. Mas o que que você vai matar pra ganhar dinheiro? ARII. Ah, então não. Então é ult do TF ou E do EZ. O W do AX é. Ficar invisível. Na parede. Só na parede. O R do Zilha. Muito inútil, não? O R do Zilha. O R do Zilha. Justo. O R do Zilha é só correr, pô. Você pode correr. Não, mas se alguém enchendo o saco, você dá slowzinho também. Na ult do ECO. Na ult do ECO, eu sei que tá. É, Wiser, o que você acha? Eu não sei. Cada campeão top tem apenas habilidades de ataque, sabe? Pode ser qualquer campeão. Eu sei apenas sobre os campeões top. Cada campeão é um campeão top. Eu também preciso ter habilidades de Zilha ou TF ult. Sim, TF ult é brilhante. Sim, é brilhante. Carioca. O que você sentiu quando você pegou um outro Baron de Lauro? Eu não senti nada. Nada? Você é um homem? Você e qual que é isso? Eu estava falando assim, moleque. Eu não estava nervoso. Tipo, eu senti que eu ia pegar. É sério? Isso acontece mesmo. É, é um bagulho de... sei lá. Às vezes você só sabe que vai mesmo. Eu sabia que eu ia pegar, eu peguei. Aí tipo, eu não gritei nem nada porque eu sabia que ia ter uma teamfight. Então tipo, eu fiquei falando. Ah, roubei. Que eu podia já te concentrar eles. Daí eu roubei. Aí eu morri lá. Fiz o meu trabalho. Aí quando eles ganharam a teamfight, eu falei boa, boa. Só de ano que tem essa sensação, né? Eu tive também em 2015, quando eu roubei do... Ah, você já roubou? Da Cage. Foi? Que eu falei que ia roubar antes de roubar. No Revolta foi do Revolta. Estou na junta. Peguei o bar, 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 peguei o bar. Weiser, o que você acha do... Afecção dos fãs do fãs? Você se sente bem-vindo? Você está feliz com os fãs? Sim, sim, sim. Eu realmente gostei. E eu vi muitos fãs que me apoiam. Então... Umas balançadas antes de encaixar bonitinho. Além disso, na hora que você mandou o emote da Ten, já sentiu que estava forte e que não aceitaria mais perder? Esse jogo, acho que não só eu, mas todo mundo, assim, tipo, a gente falou depois que... Mesmo quando a gente estava fazendo merda assim, a gente estava se matando, a gente sabia que, tipo, o jogo estava bom para a gente. A gente estava falando isso dentro de jogo, tipo, aquela hora no bot que morreu todo mundo e pareceu meio que a gente perdeu o jogo ali. Tipo, a gente ainda estava falando, tipo, o jogo está bom para a gente, a gente escala mais, tipo, vamos só fechar item que a gente consegue ganhar. Aí depois eu acho que o... O Carioca, ele achou uma play boa no mid, no Aphelio sem flash. E ali a gente virou um pouco, né, o jogo. O jogo ficou mais tranquilo pra gente que acho que a gente encostou no gold ali. Foi essa hora que eu fiquei mandando emote, depois que a gente levou o mid, eu fiquei spamando o emote da Pen. Ah, foi isso. Depois dali, tipo, estava muito fácil o jogo pra gente. Nossa compie era melhor que a deles e quando a gente fechasse item era muito difícil deles jogarem, tipo, acho que foi isso, ó. Isso aí, tipo, um bagulho também, quando um time está muito na frente e começa a perder, tipo, é muito difícil dele. Porque eles estavam muito na frente e com a vantagem que eles tinham, eles tinham que ter terminado o jogo. Aí quando a gente deu a parte no mid, a gente sentiu que eles estavam um pouco... O jeito que eles estavam jogando, parecia que eles estavam meio aflitos assim, sabe? Então, foi o emote. Quando o time está mal, é ao contrário, parece que não dá pra ganhar o jogo. Independente se você está bem ou não, parece que em algum momento você vai perder, tá ligado? Esse cara já é muito legal. Mas quando você está bem, independente se o jogo está ruim, você sente que em algum momento você vai conseguir voltar ao jogo, sei lá. Pelo menos eu estava falando, mano, dá pra farmar ainda e a gente consegue achar algumas coisas. Eu sabia que se a gente completasse uma fight normal assim, a gente ganharia. Porque a nossa compra estava muito boa pra fight. Então, é engraçado como a torcida às vezes assume algumas coisas que pro time não é verdade. Então, tem que tomar cuidado com coisas de... Ah, nossa, só perdeu por causa do draft ou só perdeu por causa de alguma coisa. Tem uma pergunta aqui que é como vocês mantiveram a calma num jogo perdido? Pra fazer na cabeça de ninguém tomar perdido o jogo, mas na visão de fora estava. Então, é engraçado com essas coisas perspectivas. Igor, a torcida te vê como o melhor AD Carry do CBLOL. Você se vê nesse lugar também? Como o melhor não, mas eu acho que entre os. Eu acho que tem jogadores muito bons de AD Carry. Mas eu fico feliz com isso, eles acham, então... É verdade. Eu estava perguntando se ele acha que ele é o melhor AD Carry no Brasil. Ele disse que não. Por que? Ele tem bons jogadores também. Caramba, você acha que o Bard pode aparecer como counter para o Tryndamere? Eu não sei. Trynda ultou o bardo dele. Eu acho que é. Tipo o Arauto. Ele dá um stun e o Trynda sai girando pra fora? Não tem nada, não faz nenhum sentido dessa lógica. Sério. Não, eu acho que você ultou o trigo, que daí o Trynda não mata ele. Eu acho que é isso. Entra todo mundo dentro da ult do bardo? É. E aí, quando sair, tem cinco caras tirando a gente. O pior é que eu deixei essa pergunta, porque às vezes tá rolando alguma coisa na China, na Coreia, sei lá. Ah, não tô sabendo. Deixa eu falar. É que, né? Pergunta pra todos, menos pro Carioca. No final de semana 2-0, nossa última pergunta do dia hoje. No final de semana 2-0, como vocês se sentiram em um clássico contra a INTZ e um hype enorme que se tem pelas torcidas? Como é que foi essa experiência? Que seria mais legal, imagino, se fosse presencial, mas ainda não é, né? Mas como foi pra vocês? Atualmente a INTZ não tá muito num hype, né? Que já teve, então, esse clássico PEN-TZ hoje em dia não é mais tão, né? O que chama tanta atenção. Acho que hoje até o PEN-LOUD é mais. É, também acho que... Mas, de qualquer forma, primeira vez não, né? Primeiro speed que a gente tá passando por essa experiência, então, uma experiência única. Principalmente contra a LOUD pra mim, eu tava lá antes, então, pra mim foi sensação única. E pro melhor ADC do Brasil, como foi a sensação? Contra... Contra a INTZ... Não sei, a gente tava todo mundo mais de boa, assim, contra a INTZ. Eles não tão num momento bom. Não sei, eu não senti muito, assim, sabe? Tipo, de... Uma pressão a mais. É, tipo, tava valendo a vida esse jogo aqui, sabe? Não senti, mas acho que no jogo da LOUD tava muito mais legal. O jogo da LOUD foi legal de jogar, tipo... Comunicação, assim, tava todo mundo muito, tipo, querendo ganhar, assim, sabe? Tipo, dentro de jogo. Acho que tanto a gente, tanto eles, assim, tipo... Foi um jogo pegado, assim, se sentia que tinha uma rivalidade ali dentro de jogo. Tipo, tava todo mundo ali, queria muito ganhar, sabe? É... Eu achei absurdo, tipo... Quando as torcida tava fazendo, tipo, mutirão, tava postando várias coisas. Tipo, parece que o jogo tinha começado muito antes, tá ligado? Já tava no hype, tipo, fui deitar assim e já tava no hype, tá ligado? Pra jogar, então, foi bastante legal. Infelizmente a gente ganhou, né? Porque... Isso não ia ser triste. Pois é. Pra eles provavelmente não foi legal. Na minha visão, assim, foi... O que o Karaka falou também, de tipo... O jogo começou muito antes da partida iniciar. E... Sei lá, acho que dentro de jogo, pelo jeito que o jogo foi, foi um jogo, tipo, muito divertido de jogar. E quando eu ganhei, acho que tipo, sei lá, fiquei mais feliz do que quando eu ganhei da Pain na semi. Porque acho que... Acho que esse jogo foi... Não, não sei o que você tá falando. Porque foi, acho que tipo, mano, foi uma sensação muito boa, velho. E ter ganho, tipo, dentro da Pain, assim, contra ela, sabe? Mas, Wiser, você sentiu uma pressão extra, talvez, esse weekend, porque do... Não sei. Porque... Não sei. A INTZ tem uma história de se enfrentar uns por meio de seis ou sete anos. Então, pra você, foi mais importante? Não, eu não senti pressão. Você não importa, você só ganhou. Sim, eu não me importo. Isso é estilo Wiser, só ganhou. Esse foi o Pain Esponja da semana. Ahhh... Muito obrigado por assistirem. E o cara, o cara tá triste que ele tá aí. É porque ele tá feliz que ele é o melhor ADC do Brasil. Não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar, ativar o sininho, deixar aí os seus comentários. E a gente se vê na semana que vem. E a gente se vê na semana que vem.